Ah, o que que é isso aí, agora? Opa! Mais uma decisão judicial? Mais uma, não, não, esse foi o ofício que o Alexandre de Moraes, que chegou pra Anatel. Ah, ok. Ah, não, é o ofício da Anatel para as empresas pra retirarem o X do ar. Isso. Ok, dentro do prazo de 24 horas. Isso tem, isso é imediata. 24 horas a partir de até 14 de amanhã, até 2 horas de sábado que isso aí vai cair. É isso? Uhum. Ok, agora vamos ver a real. Se vai mesmo. É, isso aí que é o que eu quero ver. Sábado, primeira coisa que eu vou fazer nesse horário aí é abrir meu celular e olha o que que está rolando, cara. Engraçado porque assim vai ser muita gente comentando, vai ser um assunto interessante, porque... Comentando aonde? Não, 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 note o seguinte, tem uma enorme quantidade de gente que está no Twitter que não está acompanhando isso. É que a gente acompanha porque a gente é... É o político. É. Mas sim, deve ter tipo mais de 90% dos usuários do Twitter que não sabem o que está acontecendo. Então as pessoas elas vão abrir o seu Twitter, sei lá, para falar da Mayuri Sato e elas não vão ver o Twitter. E elas não vão entender nada. Elas vão procurar no Google, aí vai ter tipo o Twitter, uau, caiu o Twitter no Brasil. Por quê? Ó. Eu só por curiosidade assim, quais são os últimos tweets que vocês gostariam de ler? Na nenhuma, eu estou... Não tem nada de especial assim, ó, olha que momento, não tem nada nem ligando, cara. Para mim, eu penso assim, ó, a gente tem um partido para montar, a gente tem uma correlação de forças que a gente não tem condições de alterar agora. É... A gente tem as nossas campanhas... Uma eleição que se avizinha com um monte de candidato competitivo, um monte de gente bacana, as propagandas estão rodando, tem propagandas sensacionais, tem vídeos sendo gravados, o trabalho está acontecendo, né? É. Então, putz, cara, assim, para tudo agora porque aí o Twitter não tem mais... Putz... É... É fogo, né? Não tem, assim, a gente tem uma vida toda para tocar e a gente vai ter que se posicionar e atuar, mas nós não dispomos dos meios de ação. Porque, assim, qual o meio de ação que a gente pode detonar? Uma manifestação com uma agenda, uma pauta, um conjunto de vídeos, um conjunto de atos e tal. A gente não comanda isso, quem comanda isso é o Bolsonaro. Então, toda ação que a gente for fazer é uma ação, vamos dizer, na rasteira do que o Bolsonaro for fazer. Isso dentro da direita. Tem aquela hipótese que o Ricardo falou que para existir não depende da gente. Nem pode depender da gente. Tem que surgir, assim, influenciador, a coisa ganha força e aí... Sim, só seria verdadeiramente desafiador para o Alexandre de Moraes se fosse um negócio espontâneo. E não manifestação, isso. Vai acontecer judicialização, briga, empatidor, lobby. Pensa assim, situação. Sim, eu sei, manifestações institucionais, as pessoas vão... Não, não, pensa assim, um dois e três. G1, uma faixa lá na... Eu vou dar um exemplo. Os perfis aí aleatórios, como eles chamam e... Eu acho que não vai acontecer, mas uma hipótese dessas funcionaria. Em 2013. Mas isso você não acha que vai acontecer em 2013? Faz um tempo também que manifestações não têm pauta propriamente dita. Elas se tornaram, dentro do âmbito do Bolsonaro, manifestações de apoio personalíssimas. Agora haverá uma pauta, hein? Agora haverá uma pauta. É. O quanto você acha que isso pode aumentar o dia 7? Não, o dia 7, eu acho que isso aí é tudo que eles precisavam para aumentar. Tá, só que o dia 7, se o Bolsonaro... O primeiro dia 7, assim, ele foi convocado, pedindo impeachment no Xandão. E o Bolsonaro estava negociando o Xandão tirar o pé, em troca do Xandão salvar ele. Cara, é isso. Essa é a situação real. Essa é a situação eterna. Mas aí vai ter a manifestação, de qualquer maneira, com o Bolsonaro fazendo o que ele faz sempre nos bastidores. Não, é ele lá em cima do caminhão, tipo assim... Estamos aqui, brasileiros, porque somos a favor da liberdade de expressão. Você acha que o Marçal não iria querer tomar dianteira disso? Não, não, não. Ou é muito arriscado para ele? Ele não vai... É muito arriscado. Ele não vai de forma alguma brigar com o Xandão. Eles não vão fazer isso, cara. O jogo do Marçal, assim... O Marçal, ele... A gente tem que seguir dois caminhos para entender o Marçal. Um é entender que o Marçal, ele é louco. Não louco, louco. Tipo um... Ou ele tem uma síndrome de grandeza e ele acha que ele ganhou muito dinheiro porque ele destravou o código. Eu acho que ele tem um pouco de... Esses caras não são só picaretas. Ele entra numa hipnose, auto-hipnose. Porque... Isso é que ele é um... O que eu quero dizer do Marçal? Ele conseguiu muita coisa. Ele ganhou dinheiro e tal. Ele comprou um avião, não sei o que. Mas ele, por exemplo, ele acredita no método dele que ele consegue correr o Iron Man. O Ultraman. São 42 quilômetros de maratona. E ele, antes de conhecer o cara do Iron Man, ele estava acima do peso. Ele correu acima do peso. Um Ultraman. 42 quilômetros de corrida. Mas não sei quantos quilômetros de bicicleta. Mas não sei quantos quilômetros de natação. Ele não cumpriu. Ele não terminou. Só que ele gravou um vídeo mostrando que ele terminou. Então... Ele é muito ousado e maluco em achar que ele teria conseguido fazer isso. Ao mesmo tempo, ele é muito picareta em... Ok, não consegui, mas eu vou filmar que eu cheguei. Ele é esse tipo de cara. Que eu acho que ele é louco o suficiente pra tentar as loucuras. Aí vocês vão entender o que eu quero enxergar. Mas ele não... Que é igual quando ele fala... Ó, eu tento fazer um milagre. Você viu esse vídeo? Eu tento fazer um milagre. Eu acredito no milagre. Eu tento fazer. Aí o milagre não acontece. Tipo, eu tentei correr o Trame. Eu liguei o Mindset. O Mindset estava disponível. Eu fui, mas não deu. Porque não deu. Então ele é louco. Eu acho pra fazer loucura. Mas eu não sei... Esse é o meu ponto. Se ele é tão louco assim. Não, porque ele sempre... Cara, belíssimo o análise psicológico do cara. Ele tem fugido em todos os momentos de ataques diretos e confrontos com o Alexandre de Moraes. Sempre que ele pode, ele sai com o dinheiro. Mas eu acho que ele tem uma disposição de glória. Tipo, eu sou o cara. Ele acredita que ele é o cara que vai fazer o Brasil dar muito certo. Porque ele acha. Porque ele faz nas palestras dele e ele acha que isso tá acontecendo. E assim, ele não é completamente picareta no lance de que ele tá mentindo o tempo todo. Ele acredita em boa parte do que ele fala. Eu também acho. Ele acredita. Ele acredita e faz parte do game dele. O lance dele é assim. É como eu acho que ele é psicopata. Ele não lhe... Ah, tipo assim. Vamos tentar uma loucura aqui. Você vai correr comigo ali essa maratona de 42 quilômetros. Aí você tinha uma arritmia. Aí você morreu. Aí eu... Puta, ele morreu. Ok, não completei. É o mesmo ritmo. Uma coisa que é muito... O Danilo comenta, né? O Paulo Marçal não muda o tom do voz dele. Você chega a ser um filho da puta ladrão. Olha, ladrão eu não sou. Você tá mentindo sobre o que eu sou ladrão. Ele não se... Ele tá sempre assim. Falando a velocidade dele é normal. Sabe? Você não vai... Ah, entendeu? Que é uma coisa de alguém que não tem muito... Eu vi um discurso dele no qual ele dizia que ele introjetou a mentalidade de se despersonalizar pra lidar com críticas. Então se alguém critica diretamente, ele inventa na imaginação dele que é por causa de algum problema que ele não sabe do outro cara. Alguma coisa muito ruim. Tipo, ah, é porque esse cara no fundo ele é um viciado. Ele é gay. Ele não sei o que. Ele tem isso, né? É, ele fica imaginando essas coisas. Nossa, que eu tô de defesa da endemonia. Não, não. A crítica minha é porque você é um monstro. Exatamente, exatamente. Ele faz isso sistematicamente pra lidar com críticas. Exato. Cara, isso é uma... Eu imagino que ele tenha assimilado isso e que esse tipo de técnica, velho, ela produz prejuízos psicológicos profundos. É o personagem do filme As Nações de Adam. Esse é o cara que tem que presidir o Brasil. É isso aí. Vamos que vamos. E só uma coisa, né? Tem uma matéria bem grande disso aí. O Pablo Marçal, pras pessoas que pagam aquelas mentores de 20 a 25 mil, ele faz... Ele usa técnicas de hipnose malucas nas pessoas. Ele submete as pessoas a coisas extenuantes e humilhantes. Uma delas, que uma mulher reclamou, é que ele faz ela ficar andando no chão de joelho por horas imitando um leão e rugindo até ele, de acordo com... Ela comentou, ela se transformar num leão. Ela introjetar que ela é um leão na mentalidade dela. Então imagina uma senhora de meia idade, de 50 anos, ela de quatro com o joelho machucado. Ó, se é o leão! Ó, se é o leão, pô! Ouvindo aquele cara com aquele sotaque goiano e... 25 mil reais, por exemplo, metido a isso. Com técnicas de hipnose. Não tem aquele negócio de andar na brasa. Imagina você convencer as pessoas a pagar 25 mil reais para fazer isso. Tem aquele negócio de andar na brasa. Esse cara, obviamente, é ultra persuasivo. É muito famoso na época aqui no Brasil, né? Agora eu não sei como é que tá isso aí, mas aquele papo de andar na brasa pegou uma época aí também, né? Pô, a gente tem trabalho pra convencer a pessoa a entrar no clube, pô. O cara tá convencendo por 25 mil reais, eu sou o leão! É. Ó, oficial, o X começou a cair. Eu estou falando com uma fonte minha que me mandou aquele ofício, tá? E algumas operadoras já estão bloqueando já agora à noite. Ah, é? Elas têm 24 horas pra cumprir, mas elas vão cumprir antes, provavelmente. Ok. Até porque se elas perdem um minuto ali, elas vão nascer multadas, né? Tá bom. Ninguém quer isso. Então, adeus internet, porque eu não vou usar a VPN, não sei usar nada. Sou o sonho ignorante e não vou ficar recebendo. Vai pro Instagram, mas vai postar selfie. Que nada, não vou postar nada. Sumindo as redes sociais, já era. Não, mas é só uma pergunta. Vocês só vão conhecer Ricardo Ameda aqui no News. Se vocês quiserem me ouvir, me ouvir. Professor, acho que vocês deviam cuidar de um Telegram seu, viu? Ah, também não. Vai, tá entreguinho. Tinha uma rede social que eu gostava. Eu realmente gostava do Twitter. Eu fazia, eu estava com prazer, eu gostava de fazer aquilo. Aí essa rede, os caras tinham, não é pra mim. Eu gostava do Facebook. Do Facebook? Dos lendários tempos do Facebook. Eu acho que o Facebook era um lugar onde realmente é possível ter discussões, debates e mobilizar a sociedade. Onde era era o Orkut. Tinha as formações de eventos, tinha muita coisa impressionante. Os redes que eu mais gostava era o Orkut. Não, o Orkut também, mas o Facebook tinha as mesmas ferramentas. O Facebook tinha o lance das comunidades. O Orkut também tinha, né? Que ele tinha os grupos. Exato. Você tinha realmente discussões dentro. Temáticas. Quem gosta de filosofia vem pra cá. Quem gosta de... Pô, que era maravilhoso. Realmente era muito bom. Porque não dá pra falar que você vai ter uma interação verdadeira nos comentários de vídeo do YouTube. Não, não dá. O vídeo do YouTube é uma coisa estática. Você não compartilha ali dentro um vídeo. A dinâmica da rede é completamente diferente. Cara, eu acho que assim, ou o Facebook acabou, do ponto de vista prático, porque a meta é transferir o seu poder todo para o Insta. Em razão, eu acredito, a grandes movimentos políticos que aconteceram ao redor do mundo desprendidos pelo Facebook. Isso é verdade. Como no mundo do Arb, no Brasil. Naquele iniciozinho, muita coisa ficou pesada ali. E aí eles, eu acho que começaram a sentir demais água batendo no mundo. Estamos sendo responsáveis quase que diretamente por revoluções ao redor do mundo. Será que isso é bom? Eu concordo. E aí eles transferiram o poder de fogo todo deles tecnológico e os seguidores para uma rede que era completamente inócua e que só faz mal para as pessoas, que é o Instagram. Mas não tem nenhum debate. Não, o Instagram não só faz mal. Ah, faz muito mal. As pessoas começaram, assim, cada doença do espírito que eu vejo emergir dessa relação com o Instagram, sim, as pessoas começaram a se medir conforme as realidades falsas que as outras pessoas projetam no mundo. Não, o Instagram é a rede que mais gera depressão. Depressão. Depressão, né? O fato do todo. Porque, principalmente nas mulheres, porque a validação social... Elas não são bonitas é o suficiente. Não, o meio de validação social é o Instagram. O Instagram é a rede para você fazer validação social. É o seu currículo para o mundo. Simples, meu, meu mesmo. Eu estou lá em casa um dia, aí chega uma notícia que ia ter show do Manhattan do Brasil. Uma banda dos anos 70, famosa e tal, não sei o que lá. Mas aí eu pensei assim, falei, pô, os anos 70, os caras devem estar tudo velhos, não devem mais estar cantando direito. Eu falei, ah, nem vou ligar, não vou, não fui. Chegou no sábado, teve o show no sábado. Quando chegou no domingo de manhã, começa a pipocar selfie, foto, vídeo no show de amigos meus. Ah, você ficou mal porque você queria ter ido. Não, eu não fiquei mal, mas eu pensei assim, falei, caramba, por que eu não fui nesse show? Aí, todo mundo foi, mas não é todo mundo, eram três amigos. Ah, tudo bem, mas isso é leve, isso não é uma coisa... É leve para mim, mas tem gente que se afeta profundamente por isso. Imagina mulheres e homens jovens aí que estão se comparando agora com pessoas do mundo todo. Comparações que são irreversíveis. Ah, também a humanidade está muito fraca, né? Os caras não conseguem fazer nada também. Você não vai viajar nas férias? Ah, estou com o Instagram, vou morrer. Ah, vai. Você não vai viajar nas férias no final do ano? Pelo amor de Deus. Duas pessoas que você conhece vai viajar no final do ano. É, tudo bem, né? Você acha que todo mundo foi, só você que não foi. Então, as pessoas se afetam por isso. Sim. É muito pouco para afetar as pessoas também, né? As pessoas estão se afetando um pouco demais, né? Estamos falando de adolescência, cara. Pessoas frágeis. Pois é. A informação. Aos 15 anos, o Sheik Mohamed. Ah, meu cara, mas aí? Gasnávida invadiu a Índia. Pensa aí. 17 anos, Mehmet II tomou Constantinopla. E tal, os caras... Ah, mas ele tem uma selfie mais bonita do que eu. Ah, eu vou morrer. Ah, mas as meninas... Tanto que aquele Jonathan Haidt quer proibir a rede social, especialmente o Instagram, por causa das moradas. É, eu acho que tem que proibir mesmo. Não, eu também. Eu já não uso, proíbe logo tudo. Não, não, mas a rede social pra... Xandão, chegamos a um novo... Vamos voltar aos tempos ancestrais. A rede social pra adolescente, eu acho que é uma coisa que realmente tem que acabar. No máximo, o YouTube, sabe? Agora, essas redes do tipo Instagram, elas devastaram o psicológico... Com o Duquim, de 15 anos, a gente vai perder todo esse eleitorado potencial. Ele vê no YouTube. Que triste. Ele vê no YouTube. Ele vê no YouTube. Mas assim, o lance, sim, você criou hierarquias sociais e validação social com base em like e em foto no Instagram. Ah, outra coisa que isso gerou, né? Tem o sumiço e o silenciamento da geração Z e da alfa, que são as pessoas que fecham o perfil no Instagram. A moda agora, se você é jovem, é você ter o perfil fechado ou sem fotos no Instagram e no máximo você... Sem fotos? Sem fotos. O meu filho, eu não sei o Instagram dele. Procure saber. Não sei. Não, assim, mas eu não confio no meu menino, mas eu não tenho. Nunca tal, mas eu também sei que é porque ele não posta nada. Ele não gosta. Eles não postam. E no máximo, os stories. Aí você acompanha o dia deles, por exemplo, stories, que são coisas efêmeras, que passam em 24 horas. Mas postagem mesmo, eles acham cringe. Você postar um negócio de rede social, é cringe. Então, eles estão diminuindo o grau de exposição deles. E aí eles... Interessante. Não, é interessante. E aí eles se falam no WhatsApp e tal, eles têm os meios, só que por alguma razão, é uma geração que começou... Tanto que, você fala como hoje uma pessoa de 15 anos, postar no feed é coisa de velho. Tipo, mano, você postou uma foto, que coisa... Posta no seu... Acho que tem dois aspectos. Primeiro, a transciência do momento. Cara, eu estudei relativamente bastante isso, que quando surgiu a máquina fotográfica, você vê os retratos de época, as pessoas, elas param e posam diante da fotografia como se elas estivessem registrando o seu melhor momento para a história, entende? Ser uma foto era a única foto que você ia tirar na vida, talvez, entendeu? Então, era como se você estivesse defendendo a sua honra perante a história, sabe? Era um momento de retrato... É como um retrato pintado, sabe, nos séculos anteriores. É um momento da preservação da sua face para o futuro. Hoje em dia, a abundância de tudo que você faz está registrada. Sabe? A transitoriedade de todos os momentos está registrada. Tudo que você escreveu, em qualquer rede social, está registrado para todos sempre. Entende? É uma exposição permanente do seu ego na história. Então, faz com que você compreenda também que você não precisa ter nenhum registro de momento. Eles não valem nada, porque está tudo registrado. Entende? Você não tem nenhuma capacidade de criar uma imagem específica sua para o futuro. Exato. O valor de uma fotografia hoje é nenhum. Nenhum, exato. É nenhum. Porque você pode tirar ele a qualquer momento. Sabe? Ah, eu vou registrar os momentos... Você vai registrar o quê? Para que você vai registrar? Ah, eu sou totalmente antigo. Registro, tenho foto... Eu acho que as pessoas tiram mais fotos que nunca. O fato é, elas não estão mais ligadas à fotografia que não estavam realmente. Eu imprimo a foto, eu boto no álbum. Às vezes eu olho o álbum. Eu acho que eu não sou realmente decepção. É aquela coisa de você ir na casa da mãe, da avó, para ver a caixa, os álbuns de fotografias. A gente faz isso ainda na casa da minha mãe, porque a gente fica vendo fotografia da infância e tal. Eu mesmo postei no meu story essa semana uma foto minha, adolescente de skate e tal. Então você fala, pô, caramba, baralho. É, mas o fato é, agora isso acontece o tempo todo, porque está na ponta do seu dedo no celular. Não está mais num livro guardado na casa da sua mãe, entendeu? É, não, eu tirei a foto da foto, né? Fui lá e... Então é, mas mudou a nossa relação com a fotografia completamente, né? É isso.